Tenente Lindomar, quem nos traz detalhes desta ocorrência? Boa tarde a todos, boa tarde a todos. A nossa guanição é a Patrulha de Prevenção ao Homicídio, o PPH. Nós recebemos informações que havia alguns indivíduos, um veículo Corsa, de cor prata, e os indivíduos estariam rondando residências e comércio ali na região do bairro Veneza, próximo ao Livramento, Avenida Livramento, repassando as características, e no momento que a gente aproximou, a gente visualizou dois indivíduos embarcando de um Corsa, colocando ali na Fortaleza, sentido Avenida Livramento, abordando esses dois indivíduos, e ao verificar o Corsa, o veículo Corsa que estava parado, foi localizado debaixo ali do banco do passageiro, um revólver carregado, um Calipto 38, com seis munições intactas, os indivíduos foram presos, um deles encontrava-se foragido, o sistema penitenciário, ambos maiores presos em flagrante, o reporte legal de arma de fogo, e posteriormente, durante a confecção da ocorrência, o proprietário desse veículo Corsa, relatou aos militares que esse veículo teria sido furtado, naquele mesmo dia, ao tomar conhecimento que a Polícia Militar já estava com o veículo recuperado, também os autores, além do crime de poste legal de arma de fogo, foram presos também pelo crime de acertação. Retiramos de circulação uma arma de fogo, e possivelmente estava prestes a ser utilizado algum crime, e além da recaptura desse indivíduo foragido, e a prisão de outro indivíduo, o comandante de prisão é aberto, a prisão desse outro indivíduo, e a apreensão dessa arma, realmente, é uma ocorrência bastante exitosa, por partes militares do Tático Móveis 14º Batalhão.